Com a proposta de aproximar as crianças e adolescentes do teatro, o Sesc de Passo Fundo está com 300 vagas abertas para o projeto Teatro Amil. Bom, para falar um pouquinho sobre esse projeto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a agente de cultura do Sesc de Passo Fundo, Andressa Panhussati de Quadros. Andressa, é sempre um prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigada, igualmente, Thais. Bom, Teatro Amil, que projeto é esse? Esse é um projeto que é realizado pelo Sesc Rio Grande do Sul, ele é realizado em alguns municípios e Passo Fundo, em virtude do nosso teatro, é palco deste projeto. Ele tem o objetivo de circulação de teatro para crianças, adolescentes e adultos, destinados somente para escolas públicas. E como o próprio nome diz, ele busca atingir, então, no mínimo mil pessoas. Olha só, e quem quiser se agendar, faz como, Andressa? Entre em contato com o Sesc no telefone 313-4318 e peça para falar com o setor da cultura e mediante esse agendamento. Não é cobrado, é gratuito esse projeto. A sessão agora de segunda e terça-feira, nós vamos, nós temos, pela parte da noite, essas vagas ainda, as sessões da tarde e da manhã já estão com casa lotada. Olha só. Mas, em abril, a gente tem mais oito sessões gratuitas à comunidade nessas escolas, que podem estar já agendando as suas participações. Então, professores de escolas do município e do estado que nos assistem podem ligar para o Sesc e organizar a ida da sua turma até lá para assistir a uma peça de teatro. Qual é a que está em cartaz nessa edição, Andressa? A primeira que a gente vai receber, que vai ser a abertura do projeto, é o homem mais sério do mundo, do grupo Trilho de Porto Alegre, que vai ser trabalhado através de um palhaço que vai defender a sua tese para as pessoas. Então, vai ser uma comédia muito divertida e uma comédia inteligente também. A gente está vendo aí algumas cenas do espetáculo, o personagem aí que a Andressa se referia, ou seja, uma peça para dar risada, mas também para pensar um pouquinho, Andressa. Com certeza. Esse é o objetivo também da programação cultural do Sesc. Não apenas o entretenimento, mas um espetáculo de teatro que promova reflexão. Seja a reflexão através da sua inteligência, através da sua visão ou também do aspecto sensorial de estar num teatro, num ambiente desse. Que bacana. Olha, então fica o contato do Sesc aí como uma referência no 3313, 4318. É só pedir pelo contato com o agente de cultura. Andressa, recado está dado. O SESC está sempre participando aqui com uma agenda sempre maravilhosa, excelentes opções aí para a população. Era isso, né? Muito obrigada e bom trabalho para você. Obrigada ao PFTV mais uma vez por desempenhar esse trabalho tão magnífico que é também dar o espaço para a gente divulgar a cultura do município. Que maravilha. Obrigada, Andressa. Obrigada.